Olá, Pai Jesus a todos. Estamos aqui com o Pairo de Milso, no Santo Cruzeiro. Eu pedi para ele falar para nós dessa experiência, que é essa caminhada do silêncio, conduzindo a cruz. Hoje nós tivemos fiéis das nossas paróquias, das nossas paróquias, que a matriz acaba se tornando referência para cruzeiro. Então, diversos fiéis de diversas outras paróquias de cruzeiro. Foi uma experiência profunda, do amor de Deus, que caminhou por nós, conduzindo uma cruz. Pedi para ele, então, de mim, falar para nós o que é essa experiência. Olá, pessoal, tudo bem? A cruz de Cristo, é claro que não é mais um sinal de morte, é um sinal de vida. É uma vida coerente com o projeto que ele recebeu do Pai, um projeto de felicidade. Então, você também, no seu dia a dia, na sua vocação que você escolheu, também precisa ser coerente. Coerente com o projeto de vida que Deus deu para você, no seu dom, como pai, como mãe, sendo marido, esposa, filho, enfim. Então, na sua vida também, você precisa ser coerente. Aí sim, a nossa vida ganha um sentido, ganha um significado. Um abraço, fique com Deus. Até mais. Obrigado, Pai. Deus abençoe a todos. Obrigado, Pai.